Se você tá procurando Se você tá procurando amor, deixa a gratidão de lado O que é que amor tem a ver com gratidão, menino? Que bobagem é essa? O amor é egoísta Sim, sim, sim Tem que ser assim O amor, ele só cuida Sim, sim, sim Só cuida de si Então quer dizer, quer dizer com amor mesmo sem caráter Sim, sim, sim Tem que ser assim E sem caráter de quem é que ele cuida De quem é que ele cuida Sim, sim, sim Só cuida de si Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe O amor é um rock, a personalidade dele é um vagôs Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe O amor é um rock, a personalidade dele é um vagôs Meu primeiro amor Tão cedo acabou, só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia O que me alivia são meus tristezais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe O amor é um rock, a personalidade dele é um vagôs Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe O amor é um rock, a personalidade dele é um vagôs Se você tá procurando amor, deixa a gratidão de lado O que é que o amor tem a ver com gratidão, menino, que bobagem é essa O amor é egoísta Sim, 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 tem que ser assim O amor ele só cuida Sim, 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 só cuida de si Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe O amor é um rock, a personalidade dele é um vagôs Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe O amor é um rock, a personalidade dele é um vagôs Sapado, sapado, sapado